Café com a Presidenta E aproveitar para conversar com a senhora Sobre a agricultura brasileira Olha, Luciano, eu vim sim O enredo da Escola de Samba Campeã E, Luciano, é um prazer Conversar com você Sobre o tema da Escola Brasil Celeiro do Mundo Principalmente Porque eu tenho ótimas notícias Para contar para vocês Nossa produção de grãos Esse ano, Luciano, para você ter uma ideia Vai ser a maior da história do país Nós vamos chegar a 185 milhões de toneladas Isso, Luciano, sem contar Os outros alimentos Que chegam à nossa mesa Produzidos pela nossa agricultura Que são as verduras, as frutas As carnes, o leite, o café E o açúcar Essa produção de grãos recorde, Luciano É resultado da dedicação Dos nossos agricultores E do clima e do solo Que nós temos aqui no Brasil O governo federal deu apoio à produção de alimentos Ampliando o crédito Reduzindo o custo dos financiamentos E, ao mesmo tempo, Luciano Através da Embrapa Nossa empresa brasileira De pesquisas agropecuário Não sei se você lembra, Luciano Nessa safra O governo brasileiro colocou 115 bilhões de reais Para financiar o agronegócio E também colocou 18 bilhões de reais Só para a agricultura familiar Veja você É um valor significativo Que está à disposição Dos nossos agricultores Dos pequenos Dos médios E dos grandes agricultores E a procura por esse crédito Está grande, Presidenta? Está sim, Luciano Para você ter uma ideia Estamos no meio da safra E os nossos agricultores Já tomaram 72 bilhões de reais Para financiar o custeio da produção E os investimentos O custeio, Luciano É o dinheiro que o agricultor Ou a empresa agrícola usa Para quê? Para preparar a terra Para comprar sementes Para comprar os fertilizantes E depois Para fazer todo o processo de colheita Já o crédito para investimento É usado, por exemplo Para construir sistemas de irrigação Para construir silos E também Uma coisa muito importante, Luciano Para comprar máquinas agrícolas Tudo isso vai significar Mais tecnologia no campo E o resultado, Luciano É que temos hoje Uma das agriculturas Mais eficientes E modernas do mundo A cada ano Os nossos agricultores Têm procurado mais e mais crédito Para modernizar a produção E para melhorar As condições Do trabalho no campo São, por exemplo As colheitadeiras Os tratores As carretas E os pivôs de irrigação Sabe, Luciano Eu estive Do show rural Organizado pela Copavel Lá em Cascavel Essa feira, Luciano Ela é justamente Uma feira Para mostrar Toda a produção De máquinas Equipamentos agrícolas De várias tecnologias Para o produtor São eventos Como esse, Luciano Que mostra a força Da nossa agricultura Só nesta safra Que ainda está Pela metade O agronegócio Já tomou emprestado 13 bilhões e meio de reais Para a modernização Das suas propriedades Veja só Apenas os empréstimos Do BNDES Para a compra De equipamentos agrícolas Cresceram 24% Em relação A safra passada Presidenta E me diga uma coisa Os agricultores familiares Também têm acesso A esse crédito Do governo? Claro que sim, Luciano Veja só O Plano Safra Da Agricultura Familiar O PRONAF Já liberou Somente nesta safra 6 bilhões de reais Para a compra De máquinas E para projetos De infraestrutura Nas propriedades O dinheiro, Luciano É usado Para recuperar a terra Para organizar pomares Para construir Sistemas de irrigação Para comprar Resfriadores de leite E até para comprar Tratores E pequenas carretas Para o transporte Da produção Inclusive, Luciano Recentemente Eu visitei Uma cooperativa De produtores De leite Lá no Paraná Em Arapongas E fiquei Muito impressionada Com a qualidade Técnica E todo o cuidado Que é empregado Na produção Do leite E na sua distribuição Os agricultores Familiares, Luciano Contam também Com ações Do governo federal Que são estratégicas Como o programa De aquisição De alimentos O chamado PAA Para garantir A compra De sua produção Além disso 30% Luciano Dos recursos Que são usados Para garantir A merenda escolar No Brasil inteiro Podem ser usados Pelas prefeituras Para comprar Diretamente Da agricultura Familiar Os produtos Para a merenda escolar Hoje 7 em cada 10 municípios Brasileiros Para você ter uma ideia Luciano É muito importante Isso 7 em cada 10 Já compra Uma parte De sua merenda escolar Direto da agricultura Familiar E queremos Que esse número Cresça ainda mais Com isso Não só as nossas Crianças Os nossos jovens Serão beneficiados Mas aumentará A renda Do agricultor Isso significará Melhores condições De vida Para suas famílias E isso também Fará girar A roda Da economia Nos municípios Do interior Do Brasil Presidenta A conversa está boa Mas infelizmente O nosso tempo Hoje chegou ao fim Olha Luciano Antes de terminar Hoje Eu queria Mandar um abraço Especial Para todos os agricultores E para todas As agricultoras Do nosso país E eu quero dizer Que nós estamos juntos Nessa luta Com vocês O meu governo Não vai deixar Faltar apoio E vai aumentar Cada vez mais O crédito Para a agricultura Brasileira Porque o trabalho De vocês É fundamental Para o crescimento De nosso país Uma boa semana Para os nossos ouvintes Para os nossos agricultores E para você Luciano Obrigado Presidenta Você que nos ouve Pode acessar o Café com a Presidenta Na internet O endereço É www.café.ebc.com.br Nós voltamos Na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta E aí E aí Obrigado.